Salve galera, mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre RPG tático Waven, o sucessor do Dofus, como ele próprio se intitula o jogo. Então, algumas novidades que saíram do jogo, como data de lançamento do acesso antecipado, pacotes de fundadores, diferença entre os pacotes de fundadores. E também, como eu não trouxe nenhum vídeo, eu vou passar um pouquinho sobre o que é o jogo, a gameplay e tudo mais. Então, se você ainda não está inscrito no canal, não esquece de se inscrever, não esquece de estar deixando esse like nesse vídeo. E não esqueça de me seguir no Instagram, sempre posto aí os novos vídeos, tudo que eu curto lá de anime, paus, estou sempre postando lá. Então não deixe de me seguir aí em todas as redes e, sem mais delongas, bora para o vídeo. Então bora pessoal, estamos aqui no site do Waven. Para quem não conhece, é um RPG tático aqui, quem for aí um pouco mais antigo, sei lá, antigo, entre aspas, da minha idade. Eu já joguei Dofus, então se você não for muito novo, provavelmente você já jogou Dofus ou conhece Dofus, gameplay e tudo mais. Então o Waven vem para suceder ele aqui como um RPG tático, né? Então, como eles próprios se intitulam aqui, simples, dinâmico, divertido e imersivo. Então, aqui um pouquinho aqui do estilo de gameplay aqui, né? De uma luta PVE. Então você vai ter posicionamento do seu personagem, skills, é bem simples aqui, né? Então vai ter ilhas aqui, né? Os mapas, você vai conseguir equipar skills nos seus personagens, né? Feitiços, então, putz, qual feitiço eu vou equipar em cada personagem, qual companheiro eu vou ter aqui, quais itens eu vou, equipamentos eu vou colocar. Tudo no modo estratégico, né? Um RPG tático nessa batalha aí, digamos, por turno. Como é que você faz para ganhar aí, tanto no PVE quanto no PVP, né? Então esse jogo aqui, ele vai ser um jogo para PC e para celular, né? Dispositivos mobile. Em primeiro momento, ele vai estar saindo só para computador, tá? Então esse acesso antecipado é só para computador. Então, para trazer as novidades aqui, eu vou migrar aqui para a página do Face, onde eles sempre colocam mais coisas aqui, né? Então, ó, eles já dizem aqui que o acesso antecipado para o PC é a partir do dia 16 de agosto, tá? E fala aqui, prepare-se para sua jornada através de suas águas coloridas com o pacote fundador de sua escolha. É, cara, não fica explícito, né? Nessa fala e nessa imagem também não achei um lugar que deixe explícito. Mas eu entendi que, para você ter acesso antecipado e conseguir jogar no dia 16 de agosto, você precisa ter comprado um pacote de fundador. Então, temos três pacotes aqui de fundador, né? Aqui eles não revelaram o preço ainda, né? Mas a diferença entre eles é, no simples você ganha 3 mil gemas, 4 emotes e 1 troféu de trono. Então, gemas aqui, você vai poder gastar na loja do jogo, no momento a gente não tem informação aqui do que a gente vai conseguir fazer com as gemas e se 3 mil gemas é muito ou é pouco, né? Então, mas digamos que é pacote para todos os bolsos também, né? Um vai ser bem mais caro que o outro, com certeza. Pacote deluxe 5 mil gemas, que você já ganha um mascote. Você ganha tudo aqui do pacote simples também, né? De cosméticos, emotes e o troféu. Quatro efeitos visuais aqui. De mundo, né? Putz, aqui é só de andar. E quatro efeitos visuais de combate aqui. Putz, derrotei um... Usei uma skill, derrotei um personagem. Bom, acontece algum visual ali diferente. E o premium, que sobe para 7 mil gemas, né? Então, cada pacote vai dando 2 mil gemas a mais. Onde você ganha o mascote Dark Vlad aqui. Quatro balões de diálogos. Quatro efeitos visuais de mundo diferente. Quatro efeitos visuais de combate diferente. E mais os efeitos... Mais tudo para trás aqui, né? Mais tudo que a gente já passou dos outros pacotes. Então, nesse pacote de fundadores, você pode estar adquirindo no próprio launcher ali da Ancama, né? Ou da Steam, né? Eu, particularmente, sempre gosto de jogar pelo Steam. O jogo já está disponível na Steam ali, né? Já tem a página dele e tudo mais. Não consegui ver os valores nem por lá dos pacotes, tá? Então, entrei lá pelo Steam. Vou até abrir aqui, ó. Aqui a gente está aqui, ó. Na página do Waven, né? Coloquei na minha lista de desejos e tudo mais. Aqui eles trazem a mesma notícia aqui. Que dia 16 aqui lança para o público. Mas não tem nada aqui para comprar, tá? Nem os valores aí do pacote fundador. Mas é isso que temos de informação. Estou bem hypado para o jogo. Vai aí casar um pouco a data do Wayfinder aí. Um outro jogo que eu trouxe de RPG que eu quero jogar. Mas vamos jogar os dois. Quanto mais jogo aí, melhor. Ruim é ficar sem jogo, né, galera? Então, comenta aí se vocês já estavam por dentro desse jogo. Se vocês estão esperando. Qual o seu hype. Vão jogar. Então, bora para cima aí. Que eu vou estar um aí com bastante conteúdo para vocês. Vídeo, live. E bora junto, hein. Se precisarem de ajuda e tudo mais. Aqui também tem mais videozinho aqui. Que detalha mais a gameplay melhor do que eu passei ali para vocês, né? Mas é meio que sem segredo. Eu gosto pra caralho de jogo assim. Jogo bastante o TFT lá do LoL. Uma pegada de RPG tático também. Ali, posicionamento, itenzinhos, tudo mais. Então, vai ser bem divertido esse jogo aqui, com certeza também. Então, até o próximo vídeo, galera. É nóis! Tchau, tchau! Obrigado.